Parou de mexer nas minhas maquiagens, avisando. Isso aqui é que o nome é querida. Que é isso? O que houve? Acabou a tinta e não fez a outra sobrancelha? Não, acabou o dinheiro. Ah, mãe, parou de dinheiro. Queria parar contigo. Tem como tu me arrumar mais algum? Pra eu comprar uma maquiagem? É pro meu canal, é que tá acabando. Aí se eu não estiver bem maquiada, não fica bom no vídeo. Eu te garanto que pessoalmente é pior. Ai, desculpa, peguei pesada, eu tô naqueles dias, tá? Você é a coisa mais linda. Ai, tô acostumada. Mãe, também tô precisando de dinheiro porque cara, eu e Sonara a gente brigou? Aham. Aí eu quero um dinheiro pra botar gasolina na minha moto pra dar um rolê. Tá bom. Mãe, falar em rolê, não tinha um bife a rolê na zeladeira? Tinha. E cadê ele? Foi dar um rolê. Olha, cada uma, viu, gente? É isso aí. O que que é? Cês tão sem humor, porra? Que? É claro que o bife não deu rolê porque o bife não tem perna, porra. Eu falei pra descontra aí pro clima ficar leve. Mas se não gostou, vou deixar essa porra pesada. Que isso? Olha aqui, cês querem dinheiro? Cê vai ter que trabalhar. Olha aqui, gata... Tu me chamou de quê? Gata. Ah tá, que eu não gostei do Tom. Olha aqui, gata. O meu trabalho dá muito dinheiro, tá? É o trabalho mesmo que dá? Olha só, então esse dinheiro aí, Sara, tu tá guardando na tua poupança, cara de que ninguém nunca viu a cor. Olha aqui, ó. Eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Se você está achando que eu sou o quê aqui? Que eu sou... Ah, ai, hi, hi, hi. Isso. Que isso, gente? É o Silvio Santo, não entendeu? Tá achando que eu vou ficar aqui fazendo aviãozinho de dinheiro pra vocês? Bora trabalhar, putada. Bora trabalhar. Ah tá, querida. Eu é que não vou trabalhar nessa vendinha fuleira. Eu tenho uma imagem, Azelar. Tu só se olhou no espelho? É animal print, amor. Ó, mãe, eu vou ter que falar que eu também, assim, eu não vou trabalhar lá, não, porque vai queimar minha imagem, vai queimar o meu filme. Meu amor. O teu filme é mais queimado que a Mata Amazônica. Não, contes comigo também. Quietinho que eu tô aqui com o meu canal, meu canal tá bombando. Chacanhei várias curtidas. Os pessoal adoram coisa bizarra na internet. Aqui, ó. Eu amo. Eu também não sei me dar muito bem com matemática, não. Meu negócio é mais a área de humanas, né? Eu sei qual é a área da humana que tu gosta peluda, né? Ai, querida. Uhul! Uhul! Já tá falando de mulher, Marraia? Tu não cansa, não? Não, não canso, não. Aliás, você devia agradecer, né? Por isso que eu tô contigo, a mulher. Porque ou você tá falando de mulher ou tá teclando, né? Não sai desse celular. Então me dá um novo, que aí eu saio desse e vou pra outro celular. Marraia! Que cavala qual é a mulher, gente? Nossa... Ai, gente, eu tô incrédula, viu? Não tem mais ovo? Tem, claro que tem. Onde? No mercado. Ouê! Corre lá pra comprar. Eu nunca vi uma mulher pra comer tanto ovo. Só falta cagar omelete. Tô ouvindo, não, Marraia? Tô ouvindo e ela tem razão. Você não vai me defender? Não, eu não vou defender, não. Ela tem razão. Peiga, fedido pra caramba. Marraia! Não sei. Olha, pra mim já chega, hein? Chega de ser humilhada. Eu vou embora ainda essa semana. Não, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Ai, sua grinha. Vai agora. Não deixa pra mãe que pode fazer isso. Cansei. Eu vou sumir. Eu vou pegar a minha mala e vou sumir da vista de vocês. Ah, é ruim de tu sumir com uma bunda dessa, porra. A mala tá aí atrás. Nossa, mãe, sonoridade. O que é? Nesse século? Peraí, gente. Gente, é minha amiga. É isso mesmo? Quê? Tu não vai atrás dela, não? Cansei de ficar correndo atrás da Sonaira. Acabou. Eu acho que você cansou mesmo, Marraia. Porque assim, antigamente a Sonaira dava um espirro, você ia atrás. Olha aqui, ela pode gritar, ela pode chorar, que ninguém me tira desse sofá. Amor, pelo amor de Deus, não me deixa. Aí, ó. Não falei? Não falei? Olha só, ela tossiu. Ela não espirrou. Amor? Isso é amor, né? Isso é amor. Olha, Marci, tem uma coisa que me dá um asco, é homem babaca. Isso é? Gracinha! Aí, ó. Gracinha! Que amor! Que coisa linda! Olha, sinceramente, Marci, tu me deixa, hein? Tu me deixa porque hoje eu tô duro, hein? Coisa que tu devia ficar e não fica, ó. Ih, mas eu não vim te pedir dinheiro não, amor. Ah, não. É até uma coisa muito boa. O que que é? Eu vim pedir pra você me dar uma bitó. Cabe aí. Ah, vai pra porra, Marci. Ah, porra, velho bobo, que essa boca mole. Um beijinho. Ô, mãe. Pelo amor de Deus, tá tratando malzão o meu pai. Que isso? Mãe, isso é verdade. Porque olha só, o Moacir, ele é um vagabundo? É, né? Ele é chato, sanguessuga, cachaceiro, insuportável. Mas com toda, de uma absoluta, de uma certeza. Né? Mas ele é ser humano, gente! É. Viu? Te defendi, moce. Ah, você me defendeu? Se fosse pra agredir, então, como é que ia ser? Gente... Gracinha. Oi. Eu dei pra você a coisa mais maravilhosa do mundo. Que todo mundo queria ganhar esse presente. E eu te dei com todo amor. Mentira. Mentira. Mentira, porque quem comprou o micro-ondas de sete ventos fui eu. Mas eu não tô falando do micro-ondas. Tá falando de quê? Tô falando da minha coisa maravilhosa. A nossa filhinha linda, Bridget! Fala com isso! Não, por favor, Moacir. Ela é nossa filha. Ela é nossa filha. Agora, linda, pelo amor de... Não! Mentira! Ai, que filha linda! Linda! É a coisa mais linda da mãe! Sabia? Eu não sou feia. Não, não. Eu não tenho sorte. É diferente. É azarada. É... Olha aqui, ó. Já quero falar que você vai ter que me ajudar lá na venda do bar. Senão, acabou a comida, hein? Ah, não vou me dar atenção? Ok, tudo bem. Tem boa prima, não. Tá vendo aqui, ó? O Modern Family. Aqui, ó. Acabou. Acabou, ó. A internet de vocês caiu. Caiu, caiu, ó. Botei aqui, ó. Aqui, ó. Mãe! Aqui, olha o decode. Olha o decode. A almôda é aqui, ó. Na chubacona. Tá? É a chubanete. Ô, mãe! Eu tava fechando um negócio enorme aqui, agora, pra mim. Fechando? Pra mim, você só abria. Vamos parar de falar dessa garota desse jeito? Tá bom, desculpa. Te peço desculpa. Vamos parar com essa porra, malucos! Quem é que vai me ajudar nessa porra? Parando assim, desse jeito tão doce, todo mundo, né? É, querido. Ótimo. Bora lá. Ô, dona Graça! Onde é que a senhora arrumou dinheiro pro salão? Você falou agora há pouco que tava dura. Querida, me desculpa, tá? Porque agora, na verdade, eu tô trabalhando num empreendimento de beleza. Eu tenho que ter bom gosto. O que é isso? Caraca, bro! Então tu ficou devendo. Por que que esse cabelo aí... Tá muito ruim! Olha aqui, eu vou fazer a barbearia aqui, tá bom? É chique, elegante, já tem cerveja, barbearias agora fazem isso. Quem vai ser o barbeiro? O Curioso. Não vou. Ô, Curioso, você nunca fez uso do teu curso de barbearia, né, Marraia? Sim, sim. Fiz vários bigodinhos de Hitler na primeira temporada, não lembra, não? Lembro, sim. Então, se você fez o bigode de Hitler na rebuchechona, que é uma área sensível, pode fazer nos homens, que é uma coisa mais grossa. Não toque macho! Oiê? Eu também queria fazer barba. Que ainda não tem... Tá maluca? O quê? Como é que a gente vai fazer? Porque geralmente o procedimento é o seguinte. Botou a toalha quente na cara do homem pra amolecer os pelos. Aí tu tá com a navalha aqui, tá? Aí tu tirou a toalha da cara do homem pra coisar... Aí ele olhou pra tua cara... Ah, eu mato ele. Porra, tudo é uma tragédia. Eu não pode. Ô, mãe, deixa eu falar. É, eu não vou poder trabalhar aqui, não, tá? Você que não vai trabalhar? Porque eu coloquei unha, pode quebrar. É ótimo, você vai fazer unha. Você vai fazer unha, pé e mão, pronto. Não, não vou fazer mesmo. Um monte de homem com pé grosso, não vou fazer, não. Até parece que tu corre de coisa grossa. De coisa, não. Agora, de pé é outra coisa, amor. Tu olha teu tom comigo, hein, Sarajone? Tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein? Eu não falei nada. Tu não tá falando com a Cristina da face? Tu não tá falando com a Poliana, senta agora? Tu não tá falando com a... Semina louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio ela tira minha roupa, louca. Semina é pra você. Fala aí. Opa. Tem uma cerveja aí? Claro, irmão. Aí sim. Olha aí, olha aí. Olha aí, barbearia da graça. Você ganha mais cerveja? Ainda ganha barba de graça. Gracinha, Gracinha, eu ouvi você falar cerveja. Chegou pra beber o Orestes, né? Só quer beber. É impressionante, Marraia. Porque isso aqui bebe pra relaxar, bebe pra lazer. Agora comer que é obrigação, não come. Gracinha, uma cervejinha só eu posso tomar? Vai tomar rumo na tua vida porque tu não tem rumo. Tu é pior do que bala perdida, porra. Tem mais rumo que você. Sabe o que eu acho? O que que tu acha? Tu fala. Eu acho que o Moacir devia ajudar a servir a bebida. Porque de bebida ele entende. Entende de beber, né, Moacir? Não, não. Vamos lá pra ele, vai. Aceita uma cervejinha então aqui pra você. Dá licença, dá licença. Pera aí. Que isso? Ah, tá muito boa. Você pode beber com a maior tranquilidade. É você, o palhaço? Fih, me chamar. Não, vai chamar ele de palhaço também não. Aí eu já não gostei do Tom Combo. Que isso? Gente, mas o homem tá certo. Tu não vai falar assim pro meu homem não, porra. Porque é ele que me faz virar o olhinho, porra. Demora. Demora. Mais uma vez por mês ele conseguiu. É palhaço sim. Mudei de ideia. É um palhaço, sabe a porra? Vem cá. Que que é? Vocês estão expulsando os clientes, né? Ah, expulsando. Maia. Que que é? Assim, se tu quiser, eu posso ir lá atrair eles de volta. Com essa cara a gente vai correr, né? Fra, chega aqui. Eu queria falar um negócio com... Eu queria falar um negócio com... Fala. Cara é essa. O que é que houve? O que é que houve? Olha a graça a expulsão da clientela. Olha a graça. Fica esperto aí, hein? Senão eu fecho teu negócio. É ruim, meu. Depois de 14 filhos ninguém tá fechando mais. Nem cirurgia íntima pra coisar... Tô até querendo fazer. Porque tá muito feia a rabirão. Oi, gente! Oi! 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 Olha aí quem voltou, né? Saudade! É, agora tu fica de olho e fica ligada. Porque mulher é igual gripe mal curada. Tá sempre voltando pra cuidar da saúde. Sentiu minha falta, é? Foi difícil ficar longe de mim. Verdade, Marraia. Foi muito difícil mesmo. Eu tô dizendo, então. Muito difícil ficar longe dos meus suplementos que eu esqueci ali na cozinha. Toma! Dá licença que eu vou ali pegar, viu? Ué? Virou barbearia aqui? Virou. A gente tá fazendo barba, cabelo, bigode. Quer fazer? Bigodão aí? Querida, nem de graça. Já te dei muita coisa de graça, hein? Ah, vai ficar jogando na minha cara, cara. Tem que jogar mesmo. Tem que jogar mesmo. Porque tu não faz porra nenhuma ficando nas costas da minha filha. É isso aí? Eba! Obrigado, mãe. Adoro um barraco armado, hein? Já eu prefiro uma barraca armada. Para, filha. Não é hora de cuidar ali agora, Marcos. Olha aqui. Você trata de ir lá na porra da cozinha e pegar a porra das tuas coisas e vazar da porra da minha casa. Eu vou mesmo. Eu vou lá. Vou lá. Tchau, amiga. Aquela que diz que trabalha pedindo dinheiro aos outros na rua. Pelo menos eu peça no rabo. Tu tá insinuando que eu sou malandro? Não. Ah, tá? Eu tô afirmando. Eita! Não tem problema. Não gostou? Tu perdeu a noção do perigo? Joga ácido muriátrico, amor. A gelada, a gelada promoção. Leve três e pague duas, olha só. A��es, hören e ýam Clamaterra.